Como é que é o nome do maluco lá do Terminal? É o... Vitor Navorsky Navorsky? Navorsky! Vladimir Putin! Navorsky, vodka, Vladimir Putin Vodka! Balalaika! Balalaika é de lá? Não! Dmitry, answer as Dmitry! Askov, Dmitry, Askov! Askov eu acho que é de lá! Askov é PR, 5 reais! Garrafa de plástico, né? Nossa, da mesma vez só, vodka, numa garrafa de plástico pra nunca mais, cuzão! Leãozinho, leãozinho na garrafinha de plástico, 75 centavos! Um litro? Não, na dimensão! Não, porque sinal é um litro e é 3,99! Morre! Não, não tem nada pra fazer molotov, mano! É algo puro! Tô até vendo esses arrombados, agora nós precisamos jogar pra caralho! Sim! Tô no marote aqui! Quebrou a câmera, saiu com a bomba! Esse mapa aqui tá na blacklist de todo mundo já, mano! Dez mil anos! Não que da hora o monitor por dentro! Pegou rapel aqui! Spawnou aí pra ti! Nessa janela aí spawnou porque destruiu a câmera da frente! Tá! Deixa eu tirar esses papéis daqui que estão me atrapalhando! Aí! Boa estéreo! Boa estéreo, caralho! Tá muito cheatado, velho! Cola aí! Cola aí! Cola aí que é sucesso! Nossa! Tá sol ainda! Pra piorar esse mapa! Pra deixar ele mais filha da puta! Tem um drone aqui! Eu não consigo achar esse demônio! Ah! Found you bitch! Em cima! Em cima! Em cima! Você mete vocês, Teth? Aham! Proxa! Eu desolvei a parede! Não levou ninguém não! Está aí, caralho! Não tem ninguém não! Cusão! Tá descalibrado esse hack aí! Cusão! Oita porra! Eu ia morrer, Cusão! Não tinha visto não! Tchoo it, tchoo me! Eu não fiz nada! O cara já tava avisando, mano! Olha o jeito que ele pega rapel ali! Que engraçado, mano! Pera aí! Esse molequinho pulando no muro! Ele deita! Tchoo viu deitando! Parece eu no parkour! Cês me viram no parkour hoje? Pô! Eu fui ver o vídeo e eu entrei no teu canal e esqueci o que eu queria, mano! Mas cê viu a Thumb! A Thumb tá muito legal! A Thumb é o mais legal do vídeo! Eu vi aquela parada que cê deu aí, Tila! Só passei vergonha! Gordo pra caralho, mano! Gordo pra caralho! Cê viu? Gordo não, mano! Fala isso não, véi! Desengonçado! É sério! Tá vendo o partido como é invejoso? É sério! É um anão, né? O cara tá falando do alto de ser um metro e vinte! As perninhas correndo! As perninhas correndo! As perninhas correndo! As perninhas correndo! Eu só vou deixar... Eu só vou deixar... Eu só vou deixar nego me zoar o dia que a gente vai jogar o futebol dos Youtubers! Aí eu deixo! Aí vai ser! Aí eu não participo, não! Vamos um basquetinho dos Youtubers? Um vôleizinho dos Youtubers? Um vôleizinho dos Youtubers? Futebol não, mano! Vôlei! 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 Vamos um vôlei! Um basquetinho! Futebol não, mano! Não traz o meu trauma de infância pra realidade de novo, não! Deixa lá no passado o futebolzinho! Para, mano! Futebinhas! Você não curtiu um futebinha? Vamos o quê? Vamos tomar uma cerveja depois e sair de lá? Da hora, mano! Eu vou te falar que eu sou horrível no futebol também! Eu tô só falando! Não é horrível! Cara, melhor bola do que jogador naquela porra! Eu ia de goleiro pra não ter que ficar correndo e ainda ficava tomando bolada, mano! Nas costas! É! O meu negócio é videogames! E olha lá! Vigro james! Vigro james! Vigro james! Vai, desce! Porra! Eu apertei o control! Eu ia apertar o outro botão! Tem um! Ah! Eu ouvi o cara se mexendo, mano! Sério! Bem os aras! Puta vida! Ah! Gosto muito de você, zarolinha! Eu fui apertar shift pra descer e apertei control! Fiquei tomando tiro igual um idiota! Quase morri! Sério! 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 Eu vou pular e me reviver! Tá clear aí? Pega no colo! Pega no colo! Onde você tá, mano? Aqui! Fica parado! Fica parado! Fica parado! Ai, mano! Fica parado! 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 Eu tentei! Ah, mano! Tem que for abrir charge! Eu esqueço dessa merda! Amigo lá fora! Ah! Ó nóis! Fica parado! Fica parado! Vou levar um aqui! Tá mais meado do que a mãe! Onde vai? Onde vai? Pra fazer o que, D Kore? Pra me ver do que? Tem um cara aí! Ele me varou um monte! Eu já vi! Tem munição de jet ainda? Tem! Quer que bote lá? Tira a tua porta Devantei, cuidado das costas ai Então olha as costas ai que eu vou avançando ali Vai Dá pra vir totalmente nas costas ai também né filhão Ih Brilho morreu Aliados neutralizados Hack do estéreo não funciona não Hack do estéreo não gruda a mira E não vê através da parede Não sei que hack ele usa O hack borrachudo ta desatualizado O hack borrachudo ta desatualizado O rato não joga mais rainbow né Não, eu acho que até veio através da parede Mas o cérebro dele não processa informação tão rápido assim Não, não o hack não vê se não Tá ligado que a minha equipe precisa ter um cérebro pelo menos né Pra usar hack Não pode ser um completo idiota né Verdade Ou se pode Gosto muito de vocês Terinho Porra ta viciado nessa música hein filhote É você que não sai do TS aqui Oh, quer fazer um piras versus mitos No Rainbow Six agora? Tem que ter de piras ai Eu nem posso jogar não Caralho mano Caralho mano, agora eu me senti ofendido agora Agora Caralho Eu acho que o O Kroos ta jogando Eu tenho ele acionado Ele tem o McTorin pro ringo Puto Hulk Esqueci o Hulk Puto o Kroos joga no Controle Puto o Kroos joga no Controle Puto o Kroos joga no Controle, zero mesmo? Ó Igor Cuida dos piratas ai Igor caralho Eu não falo com ele, ele fala que o mundo deles joga tudo Você é vice-presidente dessa porra ai caralho Vice-capitão. Como é que é o... Quem que é? O David Jones é o capitão, né? Imediato. Desse navio. Você não, você é o papagaio. Você é o papagaio do capitão. Eu não quero não, mano. Não quero posto nenhum nessa porra. Oh, cara, esse Igor que cuzão, tio. Cuspindo no prato que comeu. Se estarem a falar isso pra mim, eu demito ele na hora. Não, ele dá strike em todos os vídeos que tem o Patife. Eu sou muito mais importante que isso aí, cara. O David Jones que é muito bonzinho com vocês. Nossa, se fosse comigo, viado, ia ter essas boi, não. Falou uma merda dessa, já ia ser multado, já. Eu do esporro nele. Tempo que tu tem de vida, eu tenho de amizade com esse filha da puta. Não, sua sorte, filho. Se fosse comigo, tava demitido já faz tempo. É, comigo também, putz. É, comigo também. Isso aí, ó. A história agora pode ser até promovido por causa dessa agressividade com um pirata. Isso aí é... Valeu, Patife. É, é um ponto a mais. Eita porra, tá tudo aqui trocando tiro comigo. Eu vou até tirar a cara aqui, porque se eu for tentar trocar tiro com esse gato. Ah mano, como que esse cara me matou sem mirar? Não, ah, foi tarde. Oito! Blackbeard! Estão tudo de fora pescando, hein. E aí Blackbeard? Tomou de famoso Malfon, conhece de Big Mouth ou 3K? Big Mouth. Oh, derrubei o blitz aí, derrubei o blitz aí. 3K conhece de Big Mouth. É, eu conheço os dois. Cuidado, tira a cara dele. Tem um tete lá atrás. Tem um tete lá atrás com ele. Boa estéreo, filho da puta. Ele tá aqui. Atrás de você! Ah, na hora que acabou a munição ele apareceu. É um cagado, filho da puta. E duas horas tirando na última bala ele aparece. Nossa, estéreo, você quase me infartou aqui, cuzão. Você não tá ligado. Olha isso, olha isso, Luísa. Olha isso, olha isso. Nossa, a sorte é que o maluco perdeu o mouse ali, né mano? Você tá jogando o mouse pra cima. Numa dessa ele arremessou o mouse. Olha aqui o Big Mouth aí, ó. Olha aí no teste. Eu não vou nem abrir essa porra. Eu tenho certeza que vocês conhecem daí, porra. Olha a voz de safado. Ele vai estuprar a gente. Pelo amor de Deus alguém. Pede esse rapaz aí. Que isso, cara. Essa vozinha baixinha no canto do ouvido assim. Olha aí, ó. Nossa, música de 1903. É até preta e branca a música. Ué, olha o nome da música aí. Big Mouth. Não, mas Big Mouth é o bocão, mano. Você não sabe nada de inglês, velho. Eu entendi, filha da puta. Igor Poulsen. Ele precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. A puta... Era a paxineira da escola de inglês, velho. Não, era a paxineira. Era o porteiro lá. Professor substituto da escola de inglês. A única palavra em inglês que ele aprendeu foi o welcome. O drone localizou uma bomba. Caiu na portaria lá falando welcome. Ele era o porteiro da escola. O velho. Pode perder atacando não, hein, mano. Que defendendo tá pica. Falso localizado. Falta 5 segundos. A gente perdeu uma atacando, né. Perdeu. Oh, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, fica corado aqui por fora, mano. A gente consegue entrar, plantar e foda-se. Vamos sim, pai. Tem que dronar lá antes, ver se não deixar o buraco na parede na esquerda. Cuidado aí, pai. Hum, nossa, eu não peguei essa Valkyrie agora por um peidinho, viado. Cuidado aí, o quê? Ai, seria? Pate. Viu, ó. Aquela moral que ele já tinha de ter ofendido o Igor. Perdeu agora. Tô louco, velho. Ah, merda. Aqui é assim. Eu sou cruel. Nossa, tem um cap aqui. Puta, que pariu. Peraí, peraí, tem um caio dentro da sua sala aí. Ah, que mentira, mano. Vai tomar no cu. Aonde foi tido? Ah, mano. O cara fez um buraco na parede, velho. Vai se fuder. Tem certeza que eu vou tentar entrar ali e o cara vai avançar. Nossa, jogando muito mal essa, mano. Preciso me concentrar. Você derrubou o desativador. Foi, Sany. Eu não matei ninguém, caralho. O Zara do outro tipo. Caralho, ele saiu nem com hack, hein, viado. Puta vida. Ela tá ali, ó. Tá lá ainda. Boa, Drizzy, porra. Pô, cara. Nem dá calma. Olha que filho da puta. Ele morreu pro maluco ali. Sany, Sany, sai do prédio. Eu preciso cair no teu colo de novo. Peraí. Vai lá, vai lá, vai indo. Cuidado, Sany, cuidado. Abre os braços. Cuidado, cuidado. A janela tá aberta, não tá não? Mas você tá pulando bem aí, mano. O desativador é onde? Em cima dela. É, um pouquinho mais afastado, né, mano. Olha o desativador. Vai que eu vou dar a volta. Ah, esse tem um minuto cinquenta. Pegou a Valkyla dentro? Pegou, né? Ah, mano. Eu não peguei a Bridge Charge ali. Pô, demônio. Vai entrar onde, Drizzy? Vai entrar onde, Drizzy? Vai plantar não. Ai! Filha da puta! Deitei ele, deitei ele, deitei ele. Deitou, deitou, Drizzy. Tem dois deitados, fica calmo. O cara, o cara provavelmente vai... Não, não, vai... Aí! Aí o time, caralho! Boa, caralho! Mano, esse maluco deu um ternal, que a hora que eu vi ele olhando pra mim, meu cu mastigou a cadeira aqui, velho. A hora que eu virei ali, ele tava olhando pra mim, meu cu deu uma mastigadinha na cadeira. Meu cu mastigou a cadeira. Que puta que pariu! Caralho, mano. Que gulazão, você viu? Caralho, você nunca fechou o cu não, mano? Eu não. É pra mastigar a cadeira. A vida aberta essa porra não, filho da puta. Foda. Porra, do bathroom é ruim, mano. Vamos onde os caras estavam ali mesmo. O bathroom dele fica aquele... Aquela salinha pequena fudida. Vamos mudar essa pintura aqui que tá dando as armas. Deve ser mesmo. Calma, é de Ares. Não, você vai ver agora se eu não vai jogar o cu. Ascendente em câncer. É verdade. Aliás, eu li meu horóscopo hoje e ele disse que eu não deveria jogar. Hoje. Que com certeza eu ia perder. Olha que merda. Defenda a localização das bombas. Gosto muito de você, Igorzinho. Que te ver dando da bundinha. Tô bancando o carpinteiro da marida. Porra, não tem Valkyrie. Agora que eu me liguei que o termo tá sem Valkyrie. WTF? WTF? Porra essa aqui, gente. Porra esse, você vai lá pra cima? Não. Tá aqui não, é a sala do lado. Bota o Milt na porta. Os caras não consegue nem mais mirar lá no respaldo. Tudo sem mira. Caralho, o Milt, ele apaga a mira agora? Eu acho que apaga ou não apaga. O Milt não, o Milt ele tira... O única coisa que ele faz com o personagem é tirar o laser do blitz. O laser no flash. Mas o estilo do flash do blitz? Que da hora né. Inútil, mas da hora Eu pensei que ele tirava todos os eletrônicos Já tamo ai já Tem uma frente da janela aqui Ih, já tamo aqui já mano Ah, vai tomando Caralho, eu destruí uma carga de demolição Caralho, eu destruí uma carga de demolição Caralho, eu destruí uma carga de demolição Com reinforce, cuzão Ah, de novo esse termite cagado mano Ih, tá aqui junto Ih, é blackbird Tô fora, valeu Enquanto munição Põe de novo, dei prefire no termite E ele deu a cara depois que acabou a bala O termite tá dentro O termite tá dentro, tá atrás de você Que agonia Mano, eu destruí um bridge charge Não, mas agora a gente ganha Tá claro Eu tava colocando o bridge na hora Mano, o cara colocou o bridge Eu tava subindo Nossa, já precisa se ele estoura A hora que você tá colocando Ele ia morrer lindo É não, ali ia ser uma das Mitice Ou a minha ou a dele Mano, eu não fiz nada Essa parte danada Eu joguei mal demais Mano Aqui também eu não fui o único, né O Sr. Neves e o Driss fizeram tudo O resto do time te chocou Ah, agora o Olha lá Os dois lá Os Zaras e o Waterlab Estão afundando lá também Estão? Esses cara aí, eles servem pra isso, né? Eu falo Ou pior que eu tô com uma fome Cusão Puta que pariu Dessa hora é foda Aqui, vamos jogar Rainbow Six Não, vamos jogar Overwatch Não, vamos jogar Rainbow Six Aí... Não, não Vou fazer Pacur Pacur Fazer Pacur Vai fazer Pacur Então Vai fazer Pacur Qual que é aquela palavra que o Istério não consegue falar Que é muito boa, mano Aquela é muito engraçada Mosquetuscus Os mosquetuscus Os mosquetuscus Os mosquetuscus Os mosquetuscus Os mosquetuscus Ah, do WoW? Do WoW, era mosquetuscus Ele ficava falando mosquetuscus Ó mano, ali é GG Ali é só estourar aquele terror Tem Termite? Quem é o Termite? Puta, é o Chakarikiri 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 Vamos então Foca na B B, guys B, Termite B Please, man B Please, man Thanks for that Please, dude Please, bro Please, bro Vai Calma gente Calma gente Calma gente Vamos direto lá pra B Não fica perdendo o tempo aqui não Não fica Cora no risco de morrer aqui Não Madrei Cláudiozinho, vem, 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 vem Filiz, não fica correndo risco aí, mano Não, eu salvei a vida dos amigos aqui, mano Tá bom, mano É pra isso que eu servo Vem, Dirits Vem, Dirits Agacha aqui e já pega essa janela aqui Que do Termite Termite, man Fe Eu vou quebrar aqui, agacha, agacha, agacha e fica a mirada aqui já, agacha e fica a miradinha aqui na janela. Será que eu vou pegar o castor aqui nesse buraco. Posso ir, Stair? Pode. Nada, capitão. Espera aí. Ih, me fugiu. Termite, man, here. Jarakiri. Come on, termite. Puta, morreu. Ah, não, não, morreu, não, morreu. Cuidado, a janela, a janela, mano. A janela, mano. Cuidado. Tem um castor dentro do banheiro, mano. Me... A banheira é a parede atrás de você, Stairinho. Tá aqui dentro, o castor. Foda. Porra. O cabelo tá livre, mano. Pode ir. Não, tem um cara lá atrás. Tem um cara lá no fundo. Vai, entra e planta na janela aí, mano. Ai, Eger do caralho. Dá pra plantar aí? Ele droppou, ele droppou. Não, dá. Não, ali acho que não dá, então. Se ele não conseguiu, por que não dá? Ah, morri, mano. Ele não tá conseguindo. Não tem como perder essa, hein. O Stairinho nunca jogou comigo mesmo. Tem muito como perder. Matei. Boa, caralho. Quem segura, moleque? Eu fui revivido ali. Nobody, nobody can hold this team. Nobody can hold this team. Tô precisando jogar a camira mais alta, mano. Tô jogando a camira muito baixa, porra. Uff, mas ganhamos. É o que importa. Nossa, tô jogando demais, hein. Tomar no cu. Vamos transar, gente? Todo mundo? Vamos, já pensou? Um monte de pinto pra todo lado? Porra, isso é irado. É muita piroca. Cacete deve ser irado, hein, parceiro. Esse monte de cacete deve ser irado, hein, parceiro. Vem, olhinho. Trêêêêêê!